Como que eu faço para saber se algum aplicativo está instalado no meu celular? Primeiramente, você vai abrir a loja de aplicativos. Na verdade, dois lugares que você pode conferir. Você pode conferir um, na bandeja de aplicativos, ou dois, na loja de aplicativos. O método um, na bandeja, você vai abrir a bandeja de aplicativos, tá? Então, no meu caso, a minha bandeja no meu celular, eu arrasto para cima e aparece a lista com todos os aplicativos que eu tenho no celular. Algumas pessoas têm que apertar um botão aqui embaixo para abrir essa lista. Alguns celulares, a lista, ela já fica na própria área de trabalho, tá? Na tela inicial aqui. Então, são essas três maneiras aí. Mas, no meu caso, eu arrasto para cima e tenho acesso a todos os aplicativos. E aí que tá? Como que eu sei se um aplicativo está instalado? Eu vou olhando aqui na minha lista para ver se eu acho se aquele aplicativo está instalado. Esse é o primeiro método. Ah, Bruno, eu olhei, olhei, olhei e não consegui saber. Não achei. Se eu não achei, pode ser que ele não esteja instalado. Mas, para você ter certeza mesmo, mesmo, como que você faz? Você abre a loja de aplicativos do Google. Você vai lá na letra P de Pato e procura por Play Store. Então, Play Store é a loja de aplicativo. Você aperta em cima dela e aqui é através desse aplicativo, dessa loja, que você baixa e instala novos aplicativos. Como que faz? Aperta aqui, ó, onde tá escrito Pesquisa. E aí você faz o quê? Você digita, você vai digitar o nome do aplicativo em questão. Então, por exemplo, Assistente Google. Então, você pesquisa o nome do aplicativo e aperta aqui na lupa para fazer a busca, né? E ele vai aparecer vários resultados. Geralmente, é o primeiro que você tá pesquisando, né? E aí você vai apertar em cima dele e aqui ele vai abrir. Você vai conferir se é esse aplicativo mesmo. Você vai conferir três coisas. O ícone, o nome do aplicativo e quem desenvolveu o aplicativo. Se você souber quem desenvolveu. Então, o Google Assistente, quem criou o aplicativo? O aplicativo foi o Google. Então, os aplicativos do Google, fica escrito Google LLC. Todo aplicativo do Google fica escrito Google LLC aqui embaixo, tá bom? Para saber se aquele aplicativo é mesmo do Google, você vai olhar aqui embaixo. E tem que ter escrito Google LLC, tá bom? Então, conferido essas três coisas, aí você vai olhar aqui embaixo. No meu caso, tá escrito Instalar. Então, significa que ele não está instalado. Eu vou apertar aqui para instalar. Então, vamos lá. Vamos esperar instalar rapidinho. Agora, está aparecendo dois botões. Desinstalar e abrir. Quando está assim, é porque o aplicativo está instalado, tá bom? Então, se tiver o botão de instalar, é porque o aplicativo não está instalado. Se tiver o botão de desinstalar e abrir, significa que o aplicativo está instalado, tá bom? Então, se tiver o botão de desinstalar e abrir, significa que o aplicativo está instalado.